Qual o seu nome? Adriana. Mora onde, Adriana? No Jaraguá. O que você tem a nos contar hoje? Bom, eu coloquei meu nome pra vocês levarem pra praia, que foi no domingo. O trabalho de emanjar que fizemos na areia molhada, é isso? Correto. Bom, no próprio domingo, teve uma revolução na minha casa, graças a Deus. Você nos procurou nesse dia de domingo, por telefone, ao ouvir o programa e encaminhar os nomes pra que nós pudéssemos trabalhar lá, mas qual era a situação que até então você estava vivendo dentro da sua casa? Discórdia. Era muito xingamento, discórdia entre meu esposo e meus filhos, não tinha serviço pra ele. E tudo estava virando de cabeça pra baixo, a gente não sabia nem pra onde escapar. Estava faltando coisa dentro da sua casa também? Muitas, muitas coisas. Muitas coisas. Alimentação. E você tem quantos filhos? Tenho dois filhos. E qual a idade deles? Maurício tem quatro anos e o Cauê tem nove. Ou seja, crianças que precisam de tudo e a todo momento, né? Não é verdade. Você nos procurou, pediu pra que o seu nome fosse incluído nos trabalhos que foram feitos na Areia Molhada, com a proteção de Iemanjá e do Pai João da Caridade. O que aconteceu de lá pra cá? Ah, graças a Deus, meu esposo tinha um serviço pra ser executado na quarta-feira, mas graças a Deus voltou-se. Ele foi na terça-feira. Era uma pessoa que realmente estava dando muito trabalho pra nós. Chegou-se na casa dessa senhora pra terminar o trabalho, e ela estava em paz, estava com a mesa farta, pronta até pra ele servir café da manhã pra uma pessoa que estava me xingando. Ele chegou, fez o trabalho, as coisas feitas e retornam no sábado pra terminar o serviço. E logo em seguida já abriu uma segunda porta, que foi o fato dele estar trabalhando na padaria. Não é eventual, sabe? É fazendo um bico, mas já é o meio de um caminho. Com certeza, ainda mais é assim. Quando a gente busca ajuda, as portas se abrem e a gente vai agradecendo cada uma delas, não é assim? Com certeza. Agradeço muito, primeiramente, ao meu Pai João da Caridade, porque realmente eu estava numa situação terrível. E o meu Pai João me deu a paz, a tranquilidade, discernimento pra me poder seguir daqui pra frente. O José Pilintra, que também abriu uma segunda porta, a proteção pro meu esposo, né? E agora que eu coloquei o nome do meu esposo na corrente de Emanjá, a paz pairou dentro da minha casa. Agora meu esposo tá fazendo trabalhos, assim, vai lá, pega o sorvete. Moro, vou pegar o sorvete e vou sair e vender. Sai, vende feliz, volta sorridente. Depois sai à noite, vai trabalhar. E isso tá me passando paz com meus filhos, ele tá bem. Tá sorridente com meus filhos, tá... O seu lar recebeu as vibrações positivas dos trabalhos. E o que você pode dizer pra quem nos ouve agora? Busque sempre a paz e a tranquilidade. Eu posso garantir, o meu coração fala, assim, de coração aberto. Aqui, no Vida Sentimental, com Francisco Bottes, vocês vão se sentir a paz e a tranquilidade. Eu posso garantir, eu dou a minha palavra de mulher e mãe. Mais uma pessoa que buscou ajuda com as forças espirituais. Com o Preto Velho Pai João da Caridade, com o Seu Zepe Lintra. E receberam, realmente, mudanças de vida pros seus caminhos. Olha, muitas pessoas buscam ajuda e encontram soluções. Faça da mesma maneira. Entre em contato através do número 3255-2005.